Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você ganhar de presente o passe de batalha da temporada 3 de graça. Assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo tudo o que vai acontecer na temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite Battle Royale. Os teasers da temporada 3 do capítulo 3 já estão sendo adicionados no Fortnite e além disso eles já foram vazados. E além disso foi vazado uma skin lendária do passe de batalha da temporada 3 e possivelmente essa skin vai ser do nível 100 da temporada 3. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todas as novidades e notícias do Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Bom, antes de começar esse vídeo eu quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens na loja incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que você precisa fazer aí nos comentários, deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. E além disso vá lá na loja de itens e me apoie com a tag gjalistar__yt. E já deixe nos comentários, eu uso o código, coloque o código gjalistar__yt pra eu poder marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E além disso eu vou te adicionar no Fortnite. E lembrando que você tem que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Eu estou premiando inscritos aqui do canal e lá do meu canal secundário também, o link tá aí na descrição. E se você tiver Instagram, me manda uma foto me apoiando lá no meu Instagram com seu nick pra eu poder te adicionar e poder te enviar um presente de graça. Eu agradeço a Epic Games por me colocar no programa de parceiros da Epic Games. E graças a isso eu posso enviar presentes de graça para os inscritos. E agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, eu quero começar esse vídeo falando com vocês a respeito dos vazamentos da nova temporada do Fortnite Battle Royale que já foram vazados. E esses vazamentos vieram de um funcionário da Epic Games e não de dentro dos arquivos do jogo. E esse funcionário da Epic Games, ele não pode revelar o seu nome e nem alguma foto do seu rosto e etc. Porque senão o Epic Games pode acabar processando ele. Então aqui nesse vídeo a gente vai chamar ele de Vazador. Isso porque a gente não tem o nome dele, nem alguma imagem, nem nada. E bom, falando em nadar, na próxima temporada esse vazador anunciou para a gente que a gente vai ter uma temporada completamente submersa. Na verdade não vai ser submersa e sim, o tema vai ser de água. Por conta do evento de verão que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Caso vocês não saibam, está chegando o verão lá nos Estados Unidos. E a Epic Games se baseia no clima dos Estados Unidos para mudar o clima dentro do Fortnite Battle Royale. E na próxima temporada a Epic Games está planejando fazer uma temporada completamente com o tema de verão. Não apenas um evento que nem ela fez no ano passado. E bom, como é dizendo galera, esse vazador ele é um cara de extrema confiança. Porque ele já fez vários vazamentos muito precisos antes de chegar a coisa para o Fortnite. Por exemplo, ele avisou há quatro dias atrás, antes do último update do Fortnite, que a gente receberia algumas cabines telefônicas que a gente poderia entrar e trocar nossa skin durante as partidas. E sim, isso aconteceu e dentro dos arquivos do jogo não havia nada que constasse que a gente iria receber essa função no jogo. Então apenas um funcionário da Epic Games conseguiria trazer essa informação para a gente. Bom, e além disso que eu falei para vocês, ele revelou ainda muito mais coisas que estão chegando no Fortnite. Por exemplo, ele vazou também as skins do próximo passe de batalha. Porém, eu não vou citar isso agora, eu quero falar com vocês a respeito de outras coisas que ele anunciou. Por exemplo, ele mostrou para a gente os três teasers antes deles chegarem no Fortnite. Caso vocês não saibam, chegando no Lago da Preguiça, Por exemplo, vocês podem ver alguns pedaços dos teasers que estão sendo montados. São três teasers ao total. E esse vazador, ele já tinha anunciado esses três teasers antes. E como vocês bem sabem, somente ontem foi anunciado esses teasers. Então esse vazador já sabia de tudo isso antes da hora. Reforçando mais um pouco que ele trabalha assim na Epic Games. E esse mesmo vazador anunciou que na próxima temporada do Fortnite, na temporada 3 do capítulo 2, A gente vai estar recebendo uma nova arma. E essa arma é um sinalizador. E esse sinalizador a gente já viu na mão do Jonesy. E um teaser que a gente recebeu nos 14 dias de verão do ano passado. Que é essa arma que vocês estão vendo na tela. E sim, a Epic Games vai adicionar esse sinalizador no jogo. A gente ainda não sabe pra que. Talvez causar danos nos inimigos ou chamar eye drops. Porém, deixem nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E bom, além disso, ele anunciou que a gente vai poder utilizar um novo veículo que vai estar chegando na nova temporada do jogo. E esse veículo seria um animal que vai ser adicionado no jogo. E esse animal seria um tubarão. E adivinha o que veio depois dessa afirmação dele? Um teaser de tubarão. Exatamente, galera. Então, confirmado, a gente pode estar recebendo na próxima temporada um veículo de tubarão. Onde a gente montaria em cima do tubarão e poderia nadar pelo rio muito mais rápido. E agora é aquele momento super spoiler. Exatamente, galera. O Vazador anunciou pra gente que a skin secreta da próxima temporada vai ser uma skin de super-herói da DC. Exatamente o que aconteceu nessa temporada. Onde a gente recebeu um super-herói, na verdade um anti-herói, da Marvel nessa temporada. Porém, na próxima temporada vai ser da DC. E esse super-herói vai ser o Aquaman. Pra combinar com todo o estilo da temporada, que vai ser de água. E já que o Aquaman é o super-herói que se comunica com os peixes, a Epic Games vai estar adicionando esse super-herói como skin secreta da próxima temporada. E bom, galera. Eu quero falar com vocês a respeito disso tudo, mano. Isso não é uma teoria. E sim baseados nos vazamentos que o funcionário da Epic Games, que a gente tá chamando de Vazador, anunciou. Muitas coisas que ele anunciou já chegaram no jogo. Por exemplo, o mapa dessa temporada que a gente tá, ele anunciou lá na temporada 10. E depois a gente recebeu lá na temporada 1 do capítulo 2, o mapa. Então ele é um leaker muito confiável, na verdade um vazador da Epic Games, que a gente pode confiar e pode botar fé nele. E agora eu quero falar com vocês a respeito das novas skins do passe de batalha da temporada 3 do capítulo 2. Esse vazador anunciou todas as skins que a gente vai receber. Na verdade, somente algumas. E as que ele revelou já são o suficiente pra gente ficar, mano, muito hypado. E uma das skins do passe de batalha da temporada 3 é o Miausculo Robótico, que coincidência ou não, a gente recebeu um teaser do Miausculo. E outra skin que a gente vai tá recebendo no passe de batalha da temporada 3 é a skin de nível 100 e ela já foi vazada. E essa skin é a skin da Cavaleira Negra. A versão feminina da skin do Cavaleiro Negro lá da temporada 2, capítulo 1. E a gente vai tá recebendo esse skin muito da hora ao completar o passe de batalha da temporada 3. E além disso, ele vazou também outra skin que a gente vai tá recebendo nesse passe de batalha, que é a skin feminina da skin do Voyager Eterno. E coincidência ou não, esse mesmo cara que fez a versão feminina da skin do Voyager Eterno é o mesmo cara que fez as skins de papelão, que a Epic Games se inspirou e adicionou no Fortnite. Então pode ser que a Epic Games tá planejando colocar essas skins no próximo passe da temporada 3. E bom rapaziada, além disso, tudo que eu mostrei pra vocês, ele também vazou que a gente vai tá recebendo uma asa delta customizável no próximo passe de batalha. Agora eu não sei se a gente vai tá recebendo essa asa delta após vencer uma partida, ou seria uma asa delta que a gente conseguiria desbloquear após comprar o passe de batalha. Bom, de todas as formas, a gente vai tá recebendo uma asa delta que a gente vai customizar, igual a gente customiza a skin da Maya, onde a gente vai poder mudar a cor e mudar os estilos da asa delta e muito mais. E cada pessoa vai ter sua própria asa delta única. Na verdade vai acontecer que nem aconteceu com a Maya, né? As pessoas vão acabar criando algumas parecidas com as outras. Porém a gente vai poder fazer do nosso jeito a asa delta que a gente quiser. E ele também anunciou que a gente vai ter alguma coisa relacionada a vagalumes na próxima temporada. Talvez uma skin de vagalume, ou talvez um evento ao vivo de vagalumes. E bom, ao longo do tempo vai ser vazado muito mais coisas relacionadas a próxima temporada do Fortnite. Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade a respeito do Fortnite. E bom, uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui no último vídeo rapaziada, inclusive se você ainda não assistiu, clica no card e assista. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo essa skin que é muito parecida com a Lynx do passe de batalha da temporada 7. E essa skin vai se chamar VIX e ela vai ter vários estilos desbloqueáveis. E essa skin vai ir para a loja de itens em breve. Então se você gostou da skin e tá afim de ganhar de presente ou comprar, utilize minha tag de apoiador na loja de itens, a tag ggalistar__yt. Porque quando chegar essa skin no jogo, eu vou estar dando várias dessas de presente para os inscritos aqui do canal. E bom rapaziada, agora eu quero falar a respeito da skin da engenheira. A gente vai estar recebendo a skin dela na próxima temporada do Fortnite, de acordo com o vazador que eu tô falando agora há pouco, o vazador da Epic Games. Ele anunciou que ela vai ser a irmã do Midas e a equipe Sombra vai estar ganhando a disputa de territórios na próxima temporada do jogo. E além disso, ela vai ter uma asa delta de pássaro que a gente vai conseguir possivelmente no passe de batalha da próxima temporada. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. São vídeos todos os dias e garanto que você não vai querer perder. Se você ainda não é membro aqui do canal, se torne um membro. Se inscreva no meu canal secundário, o link tá aí na descrição. O nome do canal é GG Alistar 2. Se você não me segue no meu Instagram, o link também tá na descrição. E o vídeo de hoje vai acabando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui do canal, tamo junto e é nóis. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri